Banana, maçã e mamão. Misture isso agora, não beba mais nada para emagrecer antes de ver esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos trazer uma vitamina que é super fácil de fazer. E detalhe, se você beber muito vai emagrecer demais. Mas antes de iniciar o nosso vídeo, já deixa logo seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve em nosso canal e compartilhe essa receita com aquele amigo que está precisando de ajuda para emagrecer. E diga aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está me assistindo agora que eu quero te mandar um super beijo. Suco detox de mamão, maçã e banana para perder gordura é uma boa alternativa de suco saudável. Além de ajudar a emagrecer com saúde. Além disso, os sucos detox vem fazendo maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os sucos detox em geral tem ação desintoxicante. Isto é, ajudam nosso organismo a eliminar toxinas, aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Desde sucos que ajudam a emagrecer, até sucos que garantem um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe que a maioria das receitas são feitas apenas batendo os ingredientes no liquidificador. Olha, agora vamos conhecer um pouquinho sobre os benefícios dos ingredientes utilizados nessa receita. Banana As bananas são baratas e famosas por significarem uma porção perfeita para uma refeição. E não é por acaso. Você sabia que o Brasil é o terceiro maior produtor da fruta em todo o mundo, chegando a produzir mais de 7 milhões de toneladas de banana por ano? Além disso, ela lidera o ranking de consumo de frutas em todo o país. Elas são doces por causa dos açúcares naturais presentes em sua essência, como a frutose e a sacarose. Mas elas vão além disso. Ricas em minerais, fibras e vitaminas, esse alimento está no topo da lista entre as frutas mais saudáveis e benéficas para a nossa saúde. Ricas em potássio e pobres em sódio, essa é a combinação ideal para a saúde de qualquer coração. Isso porque a baixa quantidade de sódio diminui a pressão sanguínea, prevenindo ataques cardíacos e derrames. Bananas são antiácidos naturais e podem aliviar a queimação estomacal em questão de minutos. Benefícios da maçã. A maçã ajuda na diminuição do colesterol ruim, ajuda no controle da diabetes porque tem baixo índice glicêmico, ajuda a emagrecer, tem água e fibras que diminuem o apetite. A maçã melhora a prisão de ventre porque as fibras solúveis desintoxicam o aparelho digestivo. A maçã alivia as dores de gastrite e cicatriza úlceras gástricas, pois as fibras formam um gel que protege a mucosa do estômago. Além disso, ela lidera o ranking de consumo de frutas em todo o país. Elas são doces por causa dos açúcares naturais presentes em sua essência, como a frutose sacarose, mas elas vão além disso, ricas em minerais, fibras e vitaminas. Esse alimento está no topo da lista entre as frutas mais saudáveis e benéficas para a nossa saúde. Pesquisadores franceses descobriram que um flavonoide chamado florezina, que só é encontrado nas maçãs, pode proteger as mulheres na menopausa de osteoporose e também pode aumentar a densidade óssea. Boro, outro ingrediente das maçãs que também fortalece os ossos. A pectina das maçãs diminui o LDL, mau colesterol. Pessoas que comem duas maçãs por dia podem reduzir o colesterol em até 16%. Benefícios do mamão O mamão é uma fruta excelente para a saúde. Em geral, ela é conhecida apenas por sua capacidade de ser benéfica para o intestino. Os especialistas sugerem que porções de frutas devem ser comidas todos os dias. Veja por que o mamão deve ser incluído em sua alimentação com frequência. O mamão é extremamente benéfico para o intestino, alivia os sintomas da sinusite, é bom para reduzir o colesterol, melhora a saúde óssea, ajuda na prevenção do câncer de colo. Agora, vamos ao modo de preparo dessa receitinha especial. Em um liquidificador, você vai colocar duas bananas cortadas em rodela, duas maçãs picadas, meia banda de mamão e duas colheres de sopa de leite em pó e 300 ml de água. Campe e deixe bater por 3 minutos até obter uma mistura homogênea. Você pode consumir essa bebida 3 vezes por semana. Caso sofra com o intestino preso, pode consumir até 5 vezes na semana. Os resultados são sensacionais, você vai adorar. Agora, coloque a mistura em um copo e sirva-se à vontade. E aí, gostou da nossa receita especial? Não se esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, hein? Veja isso e até o próximo vídeo!